Olá rapaz Você é um arqueiro mercenário? Pois bem arqueiro mercenário Onde está seu arco? Ai Ai o caramba Exato Quando o dragão morreu absorveu algum tipo de poder dele A capacidade de concentrar a sua essência vital em uma espécie Ou uma chamada Se você realmente é o dragão morreu Eles podem te ensinar como usar a sua espécie Você ouviu a chamada O que poderia significar? O que poderia significar? O que poderia significar? Você não ouviu a sombra quando você voltou ao Whiterunf? Isso foi a voz do que o que vocês chamaram O que você chamou a chamada Hrothgar Isso não aconteceu em séculos A voz que eu via dos barbas cinzentas Isso não aconteceu faz séculos A voz que eu via dos barbas cinzentas Eu não conheço nem desrespecção É só que... O que quer esses Greybeardes com ele? Isso é o negócio do Greybeardes Não o nosso O que aconteceu quando você matou aquele dragão? Isso revelou algo em você E os Greybeardes ouviram Se eles pensam que você é um dragão Quem somos nós para nos argumentar? Você melhor chegar em Hrothgar Só tem um troll das neves lá Só tem um troll das neves lá Não percebem o que está acontecendo aqui Eles não parecem se importar antes Não importa Não importa Vá para o Hrothgar E aprende o que os Greybeardes podem te ensinar Você fez um grande serviço para mim e minha cidade Drogonform Por meu direito como Jarl Eu chamo você Thane do Whiterun É a grande honra que está dentro do meu poder Deixar Eu te ensino Lidia Como uma casa pessoal E esse arma de armário E esse arma da minha armadura Para servir como seu padrão de ofício Eu também notifico meus guardados De seu novo título Eu não queria que eles pensassem que você fosse um grande rabble Agora nós Nós somos honrados de ter você Como Dane da nossa cidade Drogonform De volta para o negócio, Preventus Ainda temos uma cidade para defender Então meu querido Eu preciso me levar desse machado Que me deixou deveras pesadito O que está brigando com o outro alvo? Minha filha, sai daí Deixa o guarda brigar Ele está aqui para isso Vamos guardas, juntos Eu serviria de distração para a criatura Ai meu Deus, não vou servir não Servi sim, funcionou, funcionou Ai merda Vem então, vem então Vem então Bora galera, bora galera Não fica... Prende ele no portãozinho de madeira Aqui ó Pronto Fique aí troll Se o troll não abrir o portão Eu vou ficar impressionado Não abre o portão Deixa ele lá dentro Deixa a torre do troll agora Ele não vai sair daí Deixa aí velho Caraca, isso é muito teimoso mano Sai daí velho Gente, sai daí Guarda vai morrer Guarda vai morrer Lute Guarda Guarda Ai cara, não está isso Ih, capa, a gente chegou aqui Chegou mais guarda Agora é o portão Abre a porta O cara saiu Ai, morreu 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 Ai gente, ajude ele Ajude ele, vai aí não Eu não consigo ir lá bater Se eu bater um guarda eu vou ser preso Por favor Não Sai daí inferno Caralho Caralho Cara, aí é seleção natural Não tem o que fazer Ele saiu, ele saiu, beleza Passa que eu bati em alguém que A gente ainda está quase morrendo Se eu postar ali ele vai dar um golpe de execução Não vai dar para brigar com o troll aí O troll está usando estratégia velho O troll é inteligente Voltou o cara que estava morrendo A moça quer dizer Sai daí Sai daí Você é burro Sai daí Isso Tem desafios que eles caem A beija escura inteira Na moral Não pode perder tempo aqui não Todo mundo foi embora É que confronto mais épico e mais idiota que eu já vi nesse jogo Cara É real É o confronto mais épico e idiota que eu já vi Todo mundo Vai lá Vai lá Vai lá Quem vem lá A outra de você mano Meu Deus Vai ainda Me ajuda Meu Deus Oh meu Deus Vai jogar no Mestre vai Tô divertido Que pariu Vai voltar Vai voltar Vai voltar muito longe Na moral Eu devia ter salvo Eu devia ter salvo E o Fainter chegou agora Que isso Bandidos É isso aí Decapitei o cara com uma massa Foda-se Caralho Chegou uma invasão aqui Meu Deus Maluco Essa cidade Ela tá precisando de Má benção dos deuses Aqui Você tá maluco Que e aí Que isso Invasão dos Magos Nossa Que Deus Guarda Chamam os Guarda Moe Você tá doido Cadê os Guardas Cadê os Guardas Essa magia é chata para caralho Não Eu não quero Eu não quero Magia de dinheiro é muito chata Vai lá vocês Você pode ir Reagir e brigar comigo? Mano, eu odeio esta merda Você está aqui Num combate intenso, ajudando os caras Vamos lá, aguarda Sem querer, no meio da peleja Que você está salvando a cidade Você acerta porra de um golpe no guarda Aí o que acontece? Criminoso Automaticamente Criminoso? Como você ousa tocar no guarda? Que raiva, que dói isso, cara Vou deixar a cidade inteira morrer Vou embora No jogo base, um elemental de fogo Um espírito de lobo Um elemental de gelo Um elemental de tempestade Com o mod, não sei É, eu odeio Não tem um negócio para deixar aqui na Na parada Só espero que o cara esteja vivo ainda Com o meu dinheiro Boa tarde, família Sim, eu cheguei Eu Zangue Então, o Dragunborn aparece neste momento No momento, no retorno do tempo Nós vamos ver se você realmente tem o dono Mostra-nos, Dragunborn Deixe-nos gostar da sua voz Só respondendo uma boa noite aqui Eu quero descobrir o que significa ser Dragunborn Pronto Tem como conquistar as vilas? Com o mod que eu tenho de guerra civil, sim Estou pronto para aprender Estou pronto para aprender Mas, você tem a disciplina e o temperamento Para seguir o bar que foi colocado para você E isso permanece a ser visto Sem treinamento, você já tomou os primeiros passos Para projeitar a sua voz Em uma lua É sério É sério Só para ele ficar esperto ali Porque ele estava dormindo Ano Falou, mago, boa noite Valeu pelo prazer Rô Me dê o conhecimento. Como funcionam as escolas de Skyrim? É assim. Você olha para o chão, vê a palavra e a análise. Pronto. O que mais tem é que eu uso mod para ter diversidade nas decagões. Vocês vão ver várias decagões elementais no jogo, de diversas formas e gritos. Alguns muito difíceis de serem enfrentados. Me dê. Ok. Opa, em cima de mim, em cima de mim. Pera ai, deixa eu ficar aqui. Fica ai, Fahindo. Cuidado. Fahindo, para ai. Bem feito. De novo. De novo. De novo. Será que tem como ativar aquele negócio do PC de usar o microfone para soltar os gritos? Falar FUS VOLTA! Será que eu pude lavar minha mão? Eu peguei um coronga vírus aqui. Eu acho que deve ter mod para habilitar isso. Eu vou olhar depois. Que agora mesmo não consegui gritar. Agora é lá fora. Então vamos lá esperar os veios. Como todo jogo. A comunidade sempre faz o trabalho melhor, meu querido. Vamos gente, anda rápido ai mano. Bora! Vai para ver como aprende uma nova parte. O Mestre Bori te ensatou. O que significa O que é o mundo. Onde? Onde? Demande o poder Onde? Deixa eu ir para ele Pronto, estou pronto Ok, ok Vai lá Ok, estou pronto Ok, estou perto Estou perto Vou ficar perto Vai Pronto Obrigado Obrigado, e agora o que mais? Você está agora pronto Para a sua última vez Retrieva o corno de Jürgen Winkoller Nosso fundador Da sua tomba Da antiga feina de Ostengraaf Renda verdade ao caminho da voz Você vai voltar Ok Cala a boca, vamos brigar Você não pode escapar a verdade Você não pode escapar a verdade Você não pode escapar a verdade Dragonborn Beleza, fala com a minha mão Brinca o guarda aí Por favor, eu não crack essa vez Por favor, eu não crack essa vez O cara passou de boa Foda, segura o combate O cara passou de boa Foda, segura o combate Cadê o cara que estava aqui? Ei, você mesmo Ei, você é o mundo da mole Está entregado a parada De qualquer forma Muito apreciado Aqui, pegue isso Para os seus problemas Pega esse aqui Eu quero o set dele Que eu acho legal Ele está carregando peso demais É porque eu não me livrei dos arcos Dessa vez Só ficar com as armas encantadas Só ficar com as armas encantadas Para desencantar depois Só ficar com as armas encantadas Fechou Ahn Ó, não sei de quem é esse carrinho aqui Mas é só para limpar depois aí Vou deixar aqui, bonitinho É, cadê o outro? Alguém vai ter que limpar o sangue No entanto, mas Nem te conto o cara o que aconteceu Tava aqui andando É uma merda Fui atacado Ah, tá aí ó Depois Acabei de falar o que aconteceu Cover, cover Ah, nem fudeu Fudeu Esquece, não dá para limpar isso aqui não Não lembrava Eu não lembrava que tinha esse bicho aqui Vem Ahn 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 Ai que bicho chato cara, meu deus Ai meu deus Matar ele no lead seed e ficar longe desse astronauta Que chato caralho Ainda nem sei onde ele estava Estava comigo e acho que ele está morrendo para o bicho Ele está ali Como você está aqui? Já acabou o tempo Mata ele Não dá para brigar com esse bicho me perseguindo Fico matando ele longe desse negócio Vou ficar gastando muita coisa só para fugir desse bicho Sem que você está cansado de estremeir Fica à vontade Eu deveria ir para a main quest e matar esse bicho depois Se eu puxar ele daqui Virei para cá E ai a gente briga longe do cara O cara não pegou Não pegou É Porém espera ele vir para cá Não vai lá Não 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Faino está no chão, então sou eu. Vou para a magia de curar ele. É uma longa batalha, mas... Sem escudo é complicado de contra-atacar ele. Tem algum escudo aqui? Tem. O Shield Bash faz ele ficar tonto. Vamos lá. Pega aqui. Magia. Vamos equipar o escudo agora. E aí ele corre. E aí, tubarão, gente. Pousa aqui. Se ele tentar soprar na gente, a gente faz o que? Vamos ver. Tem que ser hora de dar um Bash, mas pegou na hora que eu estou sem vida já. Escuta, escudo, escudo, escudo. Tem que colocar o favorito também. Seis. 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 Estamina. 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 Eu vou morrer! Como que está pegando aqui em cima? Você está maluco? Vou matar, vou matar! Beleza Felipe! Vou dar o sopro Ele está meio tonto Vamos lá! Vamos lá! Vou atacar, vou atacar! Vamos lá... Chega a ver ele em 2 pirueta Tudo bem, Faito? Eu acho Ou é aqui mesmo? É aqui. Tem bicho aqui? Fique parado, rapaz! Fique parado! Estou purificando na base da luz Vamos ver se tem alguma coisa aqui O veneno Essa bolinha vermelha que está aqui Vamos vermelha Vamos vermelha Vamos vermelha Boa, Faito! Vamos vermelha Mas tem uma coisa aqui Nossa, eu achei que o negócio era fundo Mas tem uma coisa aqui Vamos vermelha Vamos vermelha Vamos vermelha Vamos ver Tá, agora tem que subir de novo Porque aqui não é o caminho Só pegar a skill Vamos vermelha Embora tinha um caminho muito doido Para subir ali, eu acho Para cair Vamos ver esse caminho aqui Um pequeno baú aqui C therefore Limpou? Apuchsia a caverna? O que do bom e limpa Ainda foi mal Que eu cair Tchau! Essa é a primeira vez que eu joguei Sky, demorei tanto que eu vou passar isso É bem assim mesmo Tem que sair de perto Tchau! Acho uma azarinha para a madilha Vem para cá não, Faina, para ativar o fogo aí Vem para cá não Vem para cá não Vem para cá não O indecil vai se matar Vou morrer, indecil Vem para cá não Ok... Vem para cá não Vem para cá não Vem para cá não Vem para cá não Um amigo Propriedade a venda Vai na fazenda Vou levar comigo Eu gostaria de alugar o quarto no sótão Vem para cá não Vem para cá não Não temos um quarto quarto no sótão Não podemos ter o quarto no lado Você pode ter o quarto na esquerda Vai se tornar a casa Teleporta lá para fora, o Goku, ou o Noturno. Esse jogo é maravilhoso. Você até sabe quando um boveio acontecer. Não, não. Não, não. Os Greybeard parecem que você é o Dragonborn. Eu espero que eles tenham certo. Eu espero que vocês tenham certo. Eu espero que vocês me desculpem se eu não assume que algo é verdade só porque os Greybeard dizem assim. Eu só lhe entreguei o horn do Jürgen Windcaller. Isso me torna também Dragonborn? É melhor ter uma boa razão para me arrastar até aqui. Eu sou seu inimigo e já estudei o chifre. Eu estou tentando te ajudar. Preciso que você me escute. Lá em frente, estou ouvindo. Como eu disse na minha nota, eu ouvi que você pode ser Dragonborn. Eu sou parte de um grupo que está procurando por você. Bem, alguém como você, por muito tempo. Se você realmente é Dragonborn, é isso. Antes de te dizer mais, eu preciso ter certeza de que eu confio em você. Como saberia se posso confiar em você? Por que você está procurando Dragonborn? Sim. Assim que descobriu que eu era Dragonborn. Então qual parte você não está me dizendo? Os Dragonborn não estão apenas voltando. Estão voltando para a vida. Eles não foram embora por todos esses anos. Estavam mortos. Estão mortos, mortos há séculos atrás, por meus inimigos. Agora algo está acontecendo para lhe trazer para a vida. E eu preciso você para me ajudar a me arrumá-lo. Eu sei que eles estão. Para onde vamos? Para onde vamos? Espera aí que não estou preparado. Eu não posso esperar para você fazer a sua mente. Eu te conheço em Kynesgrove. Não perdoem tempo em chegar lá. Ok.